Cadê o seu marido? Epa! O meu nome não está fechado para o seu creme, ó E tá aqui Eu sei, dia O meu é de identificar O que é o seu deputado? O que é o meu é de mostrar? O que é o meu é de rica de lá? O meu é de sacar o meu parada O que é o meu é de caramba O meu é de caramba O que é o meu terça? Hoje, dia E aí